GR que tá no toque dessa cachorrada Ô GR! No meio do baile arruma o perreco Bateu na minha cara e brigou comigo No meio do baile ela arruma o perreco Bateu na minha cara e brigou comigo Cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto Cê tá de castigo, porra! De joelho no milho chupando meu pinto Cê tá de castigo, porra! De joelho no milho chupando meu pinto Cê tá de castigo, porra! De joelho no milho chupando meu pinto De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo Depravada malcriada, ela não tem mais jeito Chupingo, olha minha piroca, machucando seu joelho Chupingo, olha minha piroca, machucando seu joelho Depravada malcriada, ela não tem mais jeito Chupingo, olha minha piroca, machucando seu joelho Chupingo, olha minha piroca, machucando seu joelho No meio do baile arrumou perreco, bateu na minha cara e brigou comigo Cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto, cê tá de castigo De joelho no milho chupando meu pinto Depravada malcriada, ela não tem mais jeito Depravada malcriada, ela não tem mais jeito Chupingo, olha minha piroca, machucando seu joelho Chupingola minha piroca, machucando seu joelho Depravada malcriada, ela não tem mais jeito Chupingola minha piroca, machucando seu joelho Hã, hã, hã